Bom dia pessoal Rote de vacas virolando meio sangue 30 animais à disposição, olha essa vaca Vaca com média entre 25, 26 e 28 kg Muito bem selecionadas, todas de FIV Olha essa vaca castanha É uma melhor que a outra, pessoal Vaca, a maioria de primeiro par é de chorar Olha as duas vacas castanhas E vaca boa Amém Amém